Bem pessoal, voltamos até a alta de Covid, aqui em São Paulo, está dando 600 casos de novos casos, que realmente são números muito mais altos que a gente via, pelo menos acontecendo nos últimos meses. Eu vou explicar para vocês qual a consequência disso que a gente vai ver. Alguns vídeos que eu tenho feito é justamente sobre essa nova onda que a gente está vivendo. Provavelmente, o mais provável é que seja realmente relacionado com a variante Eris, que é uma variante que fez isso tudo lá fora, fez esse aumento de casos nos Estados Unidos, fez esse aumento de casos na Europa, e a gente viveu lá, na verdade está vivendo, quase dois meses de alta. O Brasil, nas últimas semanas, uma ou duas semanas, é que a gente tem visto esse aumento, especificamente tem saído os resultados de número de internações aumentando e também número de casos. Claro que eu falei para vocês que a internação é a grande preocupação da gente, porque a gente sabe que lá fora ela acometeu muita gente, mas até reduzindo a mortalidade, que é uma coisa relativamente boa, né? Já que a gente espera que a Covid continue acontecendo, mas cada vez com morbidades menores, né? E esse é o sentido. Mas claro que aumentar o número de casos não é interessante, em especial aqui no Brasil, que a gente sabe que está tendo muito pouco exame sendo feito. Não é fácil de fazer exame agora, até a questão do custo, né? Então, muita gente não tem acesso ao sistema privado e acaba tendo que ser atendido no sistema público, não consegue fazer de forma tão simples o exame da Covid, né? Então, a atenção que a gente vai ter, se esses indicadores já vão se estabilizar ou vai continuar aumentando, que eu acredito que vai acontecer, a maioria dos especialistas tem dito que a expectativa é que dure sete, oito semanas de aumento do número de casos e a gente vai ver cada vez mais em prensa como aconteceu. Famosos internados com Covid, né? Pessoas informando que estão tendo Covid e ao redor de vocês também devem notar isso, tá bom? Ah, precisa. Precisa alguma mudança de rotina? Não precisa, né? O mundo vai continuar seguindo aqui no Brasil, normal, né? A questão das máscaras é muito específica para a população idosa, né? Nos Estados Unidos teve uma polêmica com o Biden, né? Que voltou a utilizar máscara, que foi uma pressão muito grande por ele ser grupo de risco pelo fato da idade. Ele não estava utilizando, a esposa dele pegou Covid. Então, acho que vai ser esse o tema que vai ser debatido nas próximas semanas aqui no Brasil, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.